Hoje a TVzine veio aproveitar a vibe de uma das cidades mais vadaladas da região e ainda tirar o gostinho do melhor doce de leite do Brasil. É isso mesmo, a gente veio parar aqui em Viçosa para a inauguração da mansão e tem muita coisa bacana vindo por aí, show da 11h20. Então fica comigo que é logo depois da vinheta. Como que começou esse namoro, entre a mansão Juiz de Fora e a mansão aqui em Viçosa? Eu já era cliente da mansão Juiz de Fora e eu já mexia com eventos aqui em Viçosa. Surgiu essa oportunidade aqui, a gente entrou em contato com o Carlos. O nosso iluminador, que é o Vinícius de Delfonso, ele veio alguns anos atrás em Viçosa para fazer um show com a banda. Ele chegou em Juiz de Fora contando sobre a cidade de Viçosa. Eu estive aqui alguns anos atrás, justamente com 11h20. Trabalho com eles também e conheci a casa aqui. Só senti a falta daquele brilho que a mansão tem. Aí surgiu a ideia de trazer aqui para a Viçosa a qualidade, serviço, atendimento, atrações diferenciadas, tanto nacional como regional, e buscando a alegria dos nossos clientes. O diferencial é o lema da mansão. É só a noite com estilo, a qualidade no atendimento, os grandes shows e o entretenimento de qualidade que a mansão sabe fazer. Uma mansão Viçosa, nada mais nada menos, que é uma expansão da mansão de Juiz de Fora. Quase nenhuma casa do Brasil tem essa estrutura hoje. A estrutura completa, som, iluminação. É uma noite com estilo que Viçosa realmente merece. A mansão está trazendo para Viçosa agora toda a elegância, todo o estilo que a gente já tem em Juiz de Fora, para uma cidade que estava carente de uma casa no pote que a mansão esteja de fora. Nós trabalhamos com atendimento diferenciado, nós temos garçons atendendo na pista, nós temos aquele entretenimento entre o atendente de bar, junto com o pessoal que está ali comprando a sua cerveja. É uma casa com mais qualidade, que veio para a nossa cidade, atrações diferenciadas e é isso aí, o sucesso vai ser inevitável. É uma opção diferente para a galera curtir. Eu gostei bastante, como uma cidade universitária, mereci uma casa como essa, novas atrações. Meninos, queria saber de vocês como foi receber o convite para eu tocar aqui na inauguração da mansão Viçosa. Pô, a gente está muito feliz de vir tocar aqui, a casa é muito bonita, tocar com os nossos irmãos do 11 e 20 também. E certeza que vai ser demais, som, estrutura, tudo, primeira qualidade. Qual que é a sensação de vocês estarem tocando aqui hoje na inauguração da casa? Primeiramente, é pela amizade, pelo trabalho que a gente sempre fez, que a gente sempre apresentou na mansão e pelo carinho que eles sempre tiveram com a gente. E a gente chegar aqui hoje para tocar em Viçosa e a galera está, tipo assim, desde a internet até a chegada no hotel e tudo, foi assim, muito lindo. Para o segundo semestre, vocês estão preparando alguma coisa? Bem, a gente vai lançar agora em setembro o nosso EP que chama Tudo Nosso. Vão ser seis músicas, trabalho bem diferente, com bastante influência de tudo. E vai ser bem legal, vai ter do rock, vai ter do reggae. A gente já lançou a primeira música de trabalho que chama Ser Que É Você, que já está, assim, bombando muito na internet, em todas as rádios do Brasil, São Paulo, Rio. Então a gente está esperando para poder fazer um lançamento bem legal, tanto em Ju de Fora como para o Brasil agora. Lembra, a gente vivia por dois e era tão lindo. Lembra, pra na cabana e a gente... Lembra, quando eu dançava e você ficava... Lembra, como tudo chegou a ser... E aí, gostou da nossa TVzine? Então curte, deixa seu comentário, compartilha muito, muito, muito e muito obrigada pela audiência.